Salve galerinha! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Gente, sejam muito bem-vindos ao canal Numismático em Foco. Galera, meu tico-tico tá cantando. Eles tiveram filhote, viu gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, gente, é Numismático em Natureza, viu? Ele é um macho. E aí, galerinha? Tá aqui, o triozinho tá aqui, né? Essas samambaias aqui. Gente, bora conversar hoje sobre... Ali. Ali é a fêmea. Acho que ali é a fêmea ou é o filhote. Uma coisa assim. Sei que os três tão aí... Os três tão aí... Passeando. Galera, bora conversar hoje sobre uma... Uma variante muito rara. Na verdade, é um erro, né gente? É um erro de... De fabricação bem famoso, do Girardet. E essa semana, a minha amiga Mari Campos vendeu... Essa moeda lá no... Lá no Facebook. E aí, a gente vai discutir. Falar um pouco sobre essa moeda. Falar sobre os seus valores atualizados, né gente? Então, se você curte Numismático aí. Se você curte Tico-Tico, né gente? Passarem que eu gosto muito. Se você curtir moedas antigas do Brasil. Vem pra cá. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Vem pra cá pro canal. Olha só, gente. Ele tá aqui, ó. Ali. Aliás, eu acho que é o pai aí. Se inscreve, gente, no canal. Bora aqui conversar sobre essa belezinha da Numismática. Galera, é uma correção aqui muito importante antes de iniciar o vídeo. Quem fez a venda da moeda, gente, não foi a Mari Campos. E sim, a minha outra amiga que eu indico bastante. Tem muita referência. Luísa Capelli. Beleza? Então, gente. Essa correção aí. Peço perdão a vocês, ok? Indico as duas. Duas membras da Sociedade Numismática Brasileira. Duas grandes vendedoras. Ok, gente? Mari Campos. E minha amiga Luísa Capelli. Salve, galerinha. Tudo bem com vocês? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Numismática em Foco. O canal de Numismática da família brasileira. O canal de Numismática que todo mundo curte. Um dos canais mais assistidos dessa plataforma. Sabe por quê? Porque aqui a gente é autêntico, gente. A gente fala a verdade. Nua e crua, viu, gente? Então, se você curte esse assunto, meu amigo. Moeda antiga. As moedas aí que foram utilizadas lá atrás, né, gente? No comércio. E hoje são objetos aí colecionáveis. As pessoas colecionam moedas antigas. Compram moedas antigas. Vem pra cá. Vem pro nosso canal. E hoje a gente, inclusive, vai fazer aqui, na verdade, um react, né, gente? Gente, eu acho que é um quadro bacana. Tô pensando muito em comércio desse quadro. Um quadro aí que vou indicar aqui. Amigos vendedores aqui. Grandes nomes aí do comércio numismático. E ao mesmo tempo, vou trazer aqui informações de moedas bem legais. Com variantes, com erros de fabricação. Moedas raras com baixa retiragem. Pra gente tá discutindo aqui. Então, se você é um cara colecionador que quer uma coleção bacana, né? É um cara muito exigente. Com a sua coleção. E quer procurar moedas bonitas, moedas raras. Vem pra cá. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho. Me dê essa oportunidade de tá entrando na sua casa. Gente, essa semana foi vendida lá no Facebook. Uma das moedas com erros de fabricação. Mais raras e mais legais e mais interessantes do Brasil. Que é a famosa 500 réis. Belezinha aqui, gente. A famosa 500 réis. Comemorativa aí, né, gente. Do centenário de independência do Brasil. Que ocorreu lá em 1922, né, gente. É que esse ano passado foi de 200 anos. E lá em 1922, tá aqui, ó. A data aqui. Ocorreu aí o centenário de independência do Brasil. E aí, gente. Essa moeda aqui, como todo mundo já sabe. Já tem vários vídeos aqui no canal explicando sobre isso. Essa moeda aqui ocorreu um erro muito... É... Um erro muito grave. Que foi o erro de legenda, né. As legendas... É... A legenda que as letras do nome Brasil, né. As letras do nome Brasil. Elas tiveram um problema aí nos cunhos, né, gente. Houve um problema aí de erro. Ou uma troca de cunho. Eu já expliquei isso em outros vídeos atrás. Cometido aí pelo gravador na época. Que era um famoso girardê. E aí, galera. Pra numismático isso é muito bom, né, gente. Moedas com erros. Moedas com anomalias. Isso só valoriza mais ainda a peça. Beleza? Resumindo. Cem anos depois. Duzentos anos depois. Essas moedas hoje estão valendo muito dinheiro. Porque elas apresentam o chamado B-Basil, né, gente. Então... É o que eu digo direto. Se você tem muita moeda amarelinha, meu amigo. Igual essas aqui, ó. Não venda sem fazer uma análise prévia. Se você tem dificuldade de enxergar a limitação visual. Procure uma pessoa que entende, né, gente. Um especialista. Uma pessoa que saiba pelo menos o básico. Porque você pode estar vendendo uma moeda dessa. No quilo. E não sabe o potencial de valor que ela tem. Eu tenho um modelo, gente. Eu tenho esse modelo aqui com erro. Que é bem mais comum. Que é a de mil réis. Esse erro foi apresentado nas duas moedas. Naquela época elas foram lançadas, né. Em dois valores. Quinhentos réis e mil réis. E na de mil réis esse erro é bem comum. Belezinha? Tá aqui, ó. B-Basil. Ele é bem comum, gente. Essa moeda aqui hoje gira em torno de 150 a 200 reais. Nesse estado de conservação. Mas, contudo, todavia. A de quinhentos réis, gente. Ela foi bem... Ela é bem mais valiosa. Por quê, gente? Porque ela apresentou o erro em pouquíssimas moedas. E aí? Essa semana a minha amiga Mari Campos. Inclusive, gente. Quem quiser o contato da Mari Campos. Pra comprar moeda, viu, gente. Comprar moeda boa. Comprar moeda rara. Entrem lá no meu PV. A Mari Campos é muito reconhecida aí no cenário nacional. Ela é membro da sociedade numismática brasileira. Ela vende moedas... Já fiz muita negociação com a Mari Campos. Ela tem muita moeda legal. Materiais numismáticos, né, gente. Tô falando isso, né, porque... Não tô ganhando nada, viu, gente. Eu apenas gosto muito dela. E do trabalho que ela faz em prol da numismática brasileira, viu, gente. É uma pessoa muito importante aí pro cenário nacional. E a gente precisa de referências, viu, gente. Estamos tendo muito pouca referência na numismática brasileira. E a Mari é uma pessoa que eu gosto bastante. E desejo muito sucesso a ela. A Mari Campos, gente, ela colocou um anúncio de venda de um modelo igual a esse aqui. R$ 1.500,00 aí. De R$ 1.000,00. De R$ 1.922,00, né. Um modelo igual a esse aqui com o famoso erro B-Basil, né, gente. E aí ela tá pedindo, se eu não tô enganado, R$ 1.750,00. Ela tava pedindo. Porque com certeza já vendeu, né, gente. A Mari Campos, ela coloca as coisas pra vender e em questão de minutos ela vende. Belezinha? E aí, gente, R$ 1.750,00. A moeda que ela tava vendendo, gente, ela tá em estado MBC+. Ela tá muito bonita, ela tá com brilho. Esse meu modelo aqui, ele tá um pouco escuro. O modelo da Mari tá muito parecido com esse aqui. Eu vou até colocar de lado aí pra vocês verem, né, gente. O anúncio de venda. E tá um MBC+. Tá muito bonita a moeda, gente. E podem ver que o erro, né, o erro apresentado aí na moeda é bem visível. Isso é muito importante, viu, gente. Isso é muito importante pra você, na hora de você comprar uma moeda, né, ter um erro bem visível, né, gente. Porque você vai mostrar pra outros colecionadores, né. Você vai mostrar pros seus amigos, né, gente. Então, você vai contar um pouco da história, o que é muito importante. Não é só você ter, mas o importante é você contar a história da moeda, o que aconteceu, né, gente. E aí, aqui, gente, essa moeda com erro B Brasil, ela é grau R2 de raridade, viu, gente. Olha só, é moeda rara, viu, galera. R2 de raridade e BC custa em torno de 250 reais. A dela tava bem melhor do que BC, viu, gente. A dela tava muito bonita. E MBC tá cerca aí de 800 reais. Esses valores aqui, gente, eles são de 2022. 2021, 2022. Eles estão um pouco desatualizados, viu, gente. E o modelo aí, Soberba, quase parecido com o dela, tava sendo... Aqui tá valendo cerca de 1.800 reais. Ou seja, gente, os valores do livro Bentes, eles estão um pouco alterados, viu, gente. Em relação ao valor de venda da moeda dela. É claro que nas novas revisões, né, gente, com certeza, esses valores já vão vir bem maior. Porque hoje, Flor de Quim, gente, essa moeda tá custando cerca de 5 mil reais. Mas eu acho que quem tem não vende por esse valor, gente. Essa moeda, ela já vai vir com correção de valor muito grande nesse erro B-Basil, viu, gente. Essa moeda aqui comum, ela custa 250 reais, Flor de Quim, viu, gente. De 250 a 350 reais. Mas esse erro faz ela ficar muito valiosa. Belezinha? E certificada, né, gente. Aqui tem um modelo aqui certificado que vale 15 mil reais. Eu confesso pra vocês que eu nunca vi. Belezinha? E, Pablo, vale a pena ou não comprar a moeda da Mari? Vale a pena ou não a moeda do Anus? Gente, com certeza vale muito a pena. Essa moeda aí, gente, ela é moeda investimento. É moeda que você vai comprar hoje e nunca vai cair de valor. Ela sempre vai se valorizar, principalmente a cada seis meses. Vai depender muito da economia, né, gente. Vai depender muito do comércio numismático. Mas, com certeza, é um investimento certo essa moeda aí de 500 reais com erro B-Basil. Ok? Galerinha, esse foi o nosso vídeo de hoje. Trazendo essa belezinha aqui, essas belezinhas, né, gente. Que moedas lindas, né, gente. Naquela época, se fazia moeda comemorativa bonita. Hoje, infelizmente, não fazem mais, viu, gente. Infelizmente. Galera, reforçam o like aí se vocês gostaram aí do nosso vídeo de react, né, gente. Se inscreve no canal, meu amigo. Se inscreve no canal aí. Você tá perdendo muito conteúdo bacana. Meu amigo, minha amiga. Gente, forte abraço aí. Fiquem com Deus. Valeu. Fui. Fui.